O Roda Venha, o Nubio Não tem que chorar por nós dois Minhas lembranças não se apagam Ainda dói em mim, tento esquecer DJ Vitinho, IMM Produções, maltratando os corações Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, desama o meu coração Eu choro, imploro pro mar te trazer de volta O Roda Venha, o Nubio O dente dele quis chorar por nós dois Minhas lembranças não se apagam Ainda dói em mim, tento esquecer Saio pela sua vida Chego nessa praia, sento ouço o som da sua voz Meu amor, pra sempre vou te amar E quando eu vejo o mar Lembranças de um tempo que se foi Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, desama o meu coração Eu choro, imploro pro mar te trazer de volta ao mar Nem mesmo tempo o mundo inteiro vai Tirar o nosso amor de mim Tomou seus nomes Quero que eu sou de te amar DJ Vitinho e M&M Produções Maltratando os corações Nas ondas, seu rosto e uma canção No peito, desama o meu coração No peito, desama o meu coração Eu choro, imploro pro mar te trazer de volta ao mar Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Entende bem quem chorar Com nós somos Entende bem quem chorar Com nós somos No peito, desama o meu coração Obem